Não consigo imaginar onde estaria Se não fosse a tua graça, o teu amor Minha vida não teria nenhum sentido Estaria perdida sem a salvação O que seria de mim Se não fosse o teu amor Só por tua graça Só por tua graça Só por tua graça Estou aqui, Senhor Só por tua graça Só por tua graça Só por tua graça Estou aqui, Senhor Se eu não fosse encontrado E perdoado Por tua graça Por tua graça alcançado O teu amor Só por tua graça Só por tua graça Só por tua graça Cheguei aqui, Senhor Só por tua graça Me deste amor Senhor, Senhor Só por tua graça Só por tua graça Só por tua graça Estou aqui, Senhor Só por tua graça Só por tua graça Só por tua graça Só por tua graça O teu graça